Na frente do anjo eu vou ativar aqui o bagulho. Prima, cadê o anjo? É... fake, né? É boss fake. Bora pra rua lá. Ah, não. Aqui, ó. Pra esquerda, pra esquerda. Aí, vai reto, vai aí. Não, mas pela água, né? Não. Não vai só não porque ele não tá aí. Nós matamos aqui. Ó, tem mais água viva aí? Ah, então vai reto, né? Nossa, não tem água viva aí. Mas eu... ó. Volta. Volta a câmera, volta a câmera, volta a câmera. Olha lá, pô, o cara. O cara. Just joining the fray, tarnished. Bem... Você fornece Nereus e sobreviveu. Você só merece commendação. Eu sou Eura. Hunte-o-brilhante-fingas. Tornado. Held-in-thrall-by-sess-blood. Zealots. Você continua a seguir. Você segue a caminho. Você está certain de frente a mais de eles. Só lembra... Não há contato com o seu Elk. Seu malnestos precociem-lo. Não as suas emocionais. Seja uma palavra de sede. Um último parágrafo. Cuidado. A grande dragão rooste lá, e é tão medo, que é majestique. Então, se você é louco, ou deseja ser morta, fique claro do rosto. Be on your way. Talvez nós nos reuniremos novamente, se o permissão. Be on your way. Talvez nós... E aí? Aí deu uma dica, né? Ó, em cima dessa pedra aí, eu vou fazer o... Eita, tem umas caveiras aqui. Nossa. Você pulou? Vai, pô. Live aí, já. É lógico, porque você não tá com o botão ativo. Olha lá, eu lá. Conversar. Ih, rapaz. Ué, eu não sabia que era tão fácil assim. Mano, dragão. Ô, você viu que tem um carinha ali, né? Um carinha de branco ali, ó. Ó, fica de olho assim, se aparece, tá sendo invadido por fulano. Porque, assim, geralmente é quando já com o roca que os caras vêm. É, os caras não, né? O jogo manda, né? Bora, pô. Ó, o dragão ali, ó. Ó, vamos pra cá. Que isso? Ah, não, pô. Eu tenho as bolas sim, cara. Ih, mano. Mas eu já tinha tirado. Eu tinha tirado, cara. Enfim, é que bom, né? Ainda não consegue avistar? É, né? Você viu. Você perdeu vida? Você perdeu vida? Eu não. Ó, se liga. Ó, o cara é... O jogador pro é outra coisa, né? Ah. Mano, é confessor, velho. Essa que eu fiz agora é coisa do Roger, mano. Eu tava lendo as coisinhas que o confessor faz no jogo. E eu vi que tem o negócio da cura. Eu já falei, ah... Já que eu... Aí você falou, você é confessor. Não, eu vou usar o aparelho do confessor. Ó, tem uma reunião aqui, velho. Tem uma feita aqui, cara. Eita! Nossa, agora eu vi o dragão. Agora eu vi o dragão. Joga um negócio nele, Shell. Pera aí, velho. Pera aí, que eu tô me recuperando a minha vida. Ele está quase morrendo. Ele está quase morrendo. Eu estou atacando ele. Ele está quase morrendo. Ele está quase morrendo. Ele está quase morrendo. Me ajuda. Ele está subindo a montanha. Meu Deus. É hit and kill. Que batalha. Matei. Boa John. Eu matei esse dragão sozinho. Não foi. Sozinho. Depois você vai ver na gameplay quem tirou mais dano dele. Cara egoísta. Só vi você. Será que tem que subir lá para pegar a loot ou não? Meu tipo assim. Eu estava vendo o dragão. Aí depois apareceu uma seita. Você chegou a ver a seita lá? Então. Deixe não. Tchau. Tchau.